Só que quem procura Deus só como recurso Ele vai deixar de viver grandes experiências com Deus, sabe porquê? Porque quem procura pra ser curado, ele é curado Quem procura Deus pra receber uma porta de emprego, ele recebe a porta de emprego Agora quem vive uma vida de oração é diferente, porquê? Porque ele não é só curado, mas sempre tem pra curar Porque ele não só recebe pra ele, mas ele tem pra dar A oração pra ele não é recurso, a oração pra ele é prazer Deus tá sustentando e ainda tá dando pra ele pra dar Pra dar o que é alegria, pra dar palavra de amor, pra dar palavra de força Você que tem uma vida de oração é diferente Não adianta alguém querer te comparar Por quê? Porque é o céu, chega a te ouvir Você não tá apenas lembrando se enxerga Mas agora você já tá transformando Quem olha pra você vai vendo assim O mundo tá te vendo transformando É prova disso? Pedro Um dia aceitou Jesus entrar no seu barco Porque ele não tinha pescado nada Aí ele que não tinha pescado nada aceitou Receber o Senhor E quando ele viu o seu barco cheio de peixe Ele poderia ter falado assim A pescaria foi ruim Ora, um dia que não tiver peixe Eu moro pra gente Só que Pedro faz assim Pedro vai andar com ele Pedro vai seguir ele Pedro não quer saber de receber a bênção só aquele dia De receber a cura só aquele dia De receber o dinheiro só aquele dia Pedro agora quer andar com ele Ele quer viver com ele Quer se saciar todos os dias Quer se alegrar todos os dias Quer ser cheio todos os dias Pedro não quer dizer Eu sou um pecador Eu não sou nada Eu preciso ser melhor Eu preciso ser alguém Eu preciso ser diferente como meu Jesus Aí Pedro decidiu não recorrer a Jesus Só quando a pesca fosse ruim Mas Pedro decidiu ser o que era com Jesus todos os dias Andar com Jesus Falar com Jesus todos os dias O que que acontece? Quando Jesus é levado aos céus Pedro agora continua discipulado Pedro agora continua pregando a palavra E um dos primeiros feitos em Arcos 3 é Pedro entrando na igreja A hora mora na hora da hora Pedro está indo falar com Deus Quando ele chega na porta da igreja Ele encontra um mendigo que está prestes a pedir esmola Pedro olha para o mendigo e diz Olha para mim Um mendigo achando que ia receber alguma esmola Olha para Pedro quando Pedro diz Olha Eu não tenho nada Eu não tenho ouro Mas o que eu tenho eu te dou Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Jesus está dizendo que glória O amado é caia Pai que é culpa Tem tempo em reserva Quem glória Tem tempo em crédito Bota a casa Pai que é culpa Quem glória Tem tempo em surpresa O amado é caia Pai que é culpa Quem glória Tem mais do que é esperado E mais do que aquilo que é possível Senhor que é isso de você Que a presença dele Não seja apenas quando você necessite Que o seu só corpo Que a procura até ele não seja só quando você precise Ele vai te ajudar Mas amanhã o vazio toca Ele vai te ajudar Mas amanhã as batalhas vêm de novo Mas o Senhor está dizendo Se você andar comigo Se você me querer não só na igreja Mas fora da igreja também Mas se você buscar a minha presença Todos os dias Eu vou suprir as suas necessidades E vou suprir as necessidades das pessoas em sua mão Eu vou suprir as necessidades das pessoas em sua mão